Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Reinaldo Ferraz e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um tema muito interessante que é, indo um pouco além da questão da acessibilidade digital, que é falar sobre acessibilidade em ambientes de realidade virtual, né? Realidade estendida, realidade virtual, né? A gente tem aí uma série hoje de dispositivos que tratam dessa questão, né? Que possibilitam a gente entrar num ambiente virtual e a gente também precisa considerar alguns aspectos de acessibilidade nesse aspecto. Bom, antes de começar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Reinaldo Ferraz, especialista em acessibilidade digital, eu trabalho no NICBR, no CURBR. Deixa eu me autodescrever também, eu sou um homem branco, de cabelos lisos, castanho claro, tá meio penteado pro lado aqui, olhos verdes, tenho uma barba cerrada que já tá ficando bem branca e eu tô aqui num fundo neutro, num fundo branco. Aqui no meu slide eu já deixo pra vocês os meus contatos, né? A forma de entrar em contato comigo, né? Normalmente vocês me encontram na internet por Reinaldo Ferraz, nas redes sociais, aí no threads, Instagram, TikTok, LinkedIn. E eu tô deixando também aqui um QR Code pro acervo do seu web, que é onde eu vou disponibilizar essa apresentação, porque como ela tem uma série de informações, eu acho que é legal a gente também disponibilizar esse material. E também o QR Code aqui pro meu blog, né? Reinaldoferraz.com.br, onde eu também disponibilizo alguns materiais. Eu trabalho com acessibilidade digital já há bastante tempo, então eu tô envolvido nesse mundo há muito tempo e participo bastante do link, então já sou uma figurinha carimbada aí das edições do link e fico mais uma vez feliz de estar por aqui. Eu trabalho no W3C Chapter São Paulo e no CWeb.br. Acho que já expliquei isso daqui outras vezes também, né? Que o W3C é um consórcio internacional que desenvolve padrões e o CWeb é um centro de estudos sobre tecnologias web, pra gente poder lidar com essa camada importante da internet, que é a camada da web, que é onde estão os usuários, né? Que é onde as pessoas conseguem acessar as informações na internet. E só pra reforçar também que é uma iniciativa do NIC.br e do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Acho muito importante reforçar isso, que o Comitê Gestor da Internet, o NIC, eles lidam não só com a parte de infraestrutura, mas também com essa parte onde está a camada dos usuários, né? Que é onde as pessoas utilizam a web. Bom, antes de começar a falar um pouco sobre essa minha fala, né? Sobre essa palestra de realidade virtual e realidade estendida, eu acho que é importante a gente trazer um pouco a questão dos tipos de deficiência que são impactados com essas ferramentas, né? Com essas aplicações de realidade virtual e realidade estendida, né? Bom, a primeira delas, né? A deficiência visual, desde pessoas que não enxergam de modo algum, ou até pessoas com baixa visão ou daltonismo, elas podem ter dificuldades para poder navegar por um ambiente imersivo, pessoas com deficiência auditiva que podem não conseguir acompanhar um som que venha de uma determinada localização, muitas vezes essas aplicações, elas utilizam áudio para que você possa se movimentar e se localizar dentro de uma, dentro de um ambiente virtual. Limitações motoras, muitas vezes elas exigem movimentos específicos, né? Talvez você tenha que estar de pé ou talvez tenha que levantar a mão, então tudo isso pode ser complicado para algumas pessoas. E até limitações cognitivas, né? Por ser um ambiente imersivo, talvez algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis dentro de um ambiente que ocupa todo o campo de visão dela, ambientes que se movimentam com uma certa frequência. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao desenvolver aplicações para esse tipo de tecnologia. E aí, eu entro para falar um pouco sobre as modalidades de entrada que a gente faz uso para poder acessar esse ambiente virtual, né? Porque ele vai um pouco além, né? Dos dispositivos que a gente está acostumado hoje em dia, né? Computador, celular, tablet, né? Ou até smart TV, né? Então, se a gente for considerar as modalidades de entrada, né? A gente tem modalidades de entrada por gestos, né? Você tem um cenário que você pode movimentar as mãos, talvez você tenha que segurar um dispositivo específico, né? A Apple lançou aí, se não me engano, foi no ano passado, né? O seu óculos de realidade virtual, né? Que você pode fazer controles com as mãos, né? Você toca em ambientes específicos, né? Tem elementos específicos para isso. Você pode também controlar por voz, né? Você pode ter comandos de voz que você pode controlar e interagir com essas ferramentas. Além dos tradicionais que a gente conhece, né? O teclado, botões e também o rastreamento ocular, né? Não só o movimento de cabeça, né? Os movimentos que a gente faz com a cabeça ou com o corpo, mas você pode ter aplicações que podem acompanhar, né? A posição da retina, né? E fazer, utilizar ele como um ponteiro de acesso para acessar determinadas informações. Então, vocês percebem que a gente tem aqui uma nova série de recursos, né? Que a gente precisa considerar e esses recursos, eles têm que também contemplar a acessibilidade de qualquer forma. Bom, então, primeiro, eu queria entrar na questão sobre quais são, trazer alguns desafios para acessibilidade em ambientes de realidade virtual, né? O que a gente precisa considerar, né? Talvez algumas questões que podem trazer algumas dificuldades para algumas pessoas com deficiência, né? Uma delas é a questão de excesso de ênfase em controles de movimento. Então, é muito comum quando a gente usa uma, principalmente em propagandas, né? A gente vê muito isso de propagandas que você tem um ambiente interativo, você levanta a mão, você pode ficar de pé, você pode correr, você pode fazer uma série de coisas. Então, esses recursos, eles podem ser difíceis para as pessoas com limitação de movimento. Então, isso pode acabar causando um certo desconforto, até incapacidade de usar esse tipo de recurso, né? Ou então, você está numa posição específica para isso, né? Então, aqui tem uma ilustração de uma pessoa, como se fosse um simulador de esqui, né? Ou de voo, que ela está deitada em um ambiente, né? Também entra nessa questão de pessoas com limitações de movimento. Talvez essas pessoas possam ter dificuldades para poder se posicionar num ambiente virtual, né? Até a questão de hardware, né? Que pode ser um hardware muito caro e nem todo mundo pode ter acesso. Mas pensando na acessibilidade, eu acho que essa necessidade de uma posição específica, ela pode ser muito delicada para pessoas com limitações de movimento. O hardware e software bloqueado pela empresa é uma situação complicada. Talvez você considerar que talvez o usuário precise acrescentar um outro tipo de dispositivo, né? Um dispositivo ou um software, né? Por exemplo, imagina uma pessoa num ambiente virtual que ela vai utilizar o seu leitor de tela específico. Então, ela vai utilizar um controle adaptado, né? É muito comum a gente ver controles de videogames que são adaptados para pessoas com limitações de movimento. Tudo isso pode ser complicado se o hardware ou o software da empresa não permitir essa compatibilidade. Então, a gente tem que pensar lá na frente que esses dispositivos, eles têm que estar também acessíveis para que outras marcas e outros fabricantes, eles consigam também se conectar a esse dispositivo colocado na empresa, né? E a falta de precisão espacial no design de áudio, né? É muito comum a gente perceber que você tem aplicações de realidade virtual que fazem uso de áudio e você precisa acompanhar o áudio. Às vezes você tem alguma coisa se movimentando e fazendo um barulho lá no cantinho esquerdo, você ouve com o seu ouvido do lado esquerdo. Mas como isso vai funcionar para pessoas que não podem ouvir, né? Ou tem limitações de audição. Talvez uma pessoa que só escute de um lado, ela pode ter dificuldade para poder perceber todo esse design de áudio que foi feito para essa aplicação. Então, é muito importante a gente pensar nesses desafios, porque colocando isso como questões importantes que precisam ser tratadas para acessibilidade, aí eu trago algumas necessidades e requisitos que acho que são importantes para a gente pensar no design dessas aplicações, né? A gente pensar o que a gente precisa fazer nessas aplicações para que a gente possa eliminar pelo menos algumas dessas barreiras de acesso para as pessoas com deficiência, né? Bom, o primeiro ponto é a gente permitir a customização da plataforma, né? Permitir a customização não só de movimentos, mas também da interface do usuário, né? Então, talvez o usuário, ele pode ter dificuldade com letras muito pequenas, ele pode ter dificuldade com tamanhos de botões, na sensibilidade dos movimentos, porque talvez tenha que fazer algum movimento muito preciso, ou até talvez algum movimento que, conforme o usuário movimenta o corpo, né? Ou movimenta a cabeça, pode ter algum tipo de movimento que cause desconforto. Então, tudo isso é possível que o usuário possa customizar esses movimentos para que ele consiga ter um pouco mais de conforto, né? E possa utilizar a plataforma de forma um pouco mais confortável, né? Um outro ponto sobre interação é a gente permitir que os usuários, eles possam executar as tarefas sem a necessidade de fazer fisicamente, né? Aqui, a gente dá um exemplo de... Tem uma ilustração aqui de uma pessoa, como se ela estivesse lutando box, né? Então, ela está de pé, ela está com duas luvas, né? Está com óculos e ela está fazendo alguns movimentos, né? A gente tem que considerar que algumas pessoas podem não conseguir ficar de pé para executar essas ações. Então, a gente tem que permitir que o usuário, mesmo que ele está utilizando esse ambiente de interação imersivo, mas ele possa fazer de uma outra forma, talvez sentado, ou então até utilizando um dispositivo independente conectado. Por exemplo, um mouse, um teclado, é a mesma coisa a gente pensar um conceito de um jogo imersivo, né? Existem alguns jogos que você... principalmente jogos em primeira pessoa, que você pode colocar o óculos, você se movimenta, você pode andar para um lado, para o outro, mas em alguns casos você pode controlar o movimento simplesmente com as mãos. Você pode estar sentado e você usa um joystick para poder controlar as mãos. Ou então, se você não estiver utilizando esse óculos, né, de realidade virtual, você pode simplesmente fazer pelo computador e fazer a navegação por teclado, computador, videogame, por aí vai. É muito importante a gente pensar nisso, de permitir que os usuários, eles possam executar as tarefas da forma que eles desejam. Ter uma opção. Eu não estou dizendo para a gente simplesmente tirar esse tipo de imersão, né, que é muito rica para esse ambiente, mas a gente permitir outras possibilidades para os usuários também. Controlar o tamanho do alvo, né, dos objetos, porque imaginar que a gente tem um ambiente imersivo, que a gente tem que fazer alguns movimentos. Talvez algumas pessoas podem ter dificuldade para poder tocar em um elemento muito pequeno, principalmente pessoas com fraquezas nas mãos, tremores, né? Então, uma pessoa que pode ter tremores nas mãos, talvez ela tenha dificuldade para poder selecionar um botão muito pequeno, para que ela possa ter acesso a esses botões de forma muito mais fácil, para evitar principalmente a ativação equivocada, né, e que ela consiga fazer isso de forma mais simples, né, que ela não precise ter algo muito preciso, um botãozinho muito pequeno, algo muito específico que dependa da interação do usuário. Comandos de voz, né, permitir também o comando de voz para facilitar o controle de pessoas com deficiência, isso pode servir para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência motora, até pessoas com deficiência auditiva, limitações cognitivas, porque hoje a gente tem, a gente já está familiarizado, né, com assistentes pessoais que nos ajudam em casa, né, com ferramentas que a gente consegue dar comandos de voz. Só que a gente também tem que possibilitar que esses comandos de voz, eles estejam também nesse ambiente de realidade virtual. Pode ser uma outra forma de dar controle para essas pessoas, né, uma pessoa que pode não fazer uso de gestos, né, que não pode se movimentar, talvez ela consiga controlar uma aplicação simplesmente fazendo controles por comandos de voz. Permitir a personalização de cores, né, para beneficiar pessoas com baixa visão e daltonismo, né, aqui é interessante porque muitas vezes você tem um cenário imersivo que a pessoa vai entrar num ambiente virtual e aí você tem uma série de itens que se sobrepõem, né, a gente precisa considerar que a pessoa também pode personalizar não só características, né, como skin, né, roupas e aparência do personagem, mas também a luminosidade, contraste, para que ela consiga enxergar isso de forma muito mais clara, né. Pensar também que algumas coisas podem estar a uma certa distância, talvez algumas pessoas podem não enxergar muito bem, garantir principalmente essa questão de contraste, né, a gente ter um contraste adequado, mas também permitir que o usuário possa fazer essas customizações, né. Vocês reparam que eu estou falando aqui sobre vários aspectos e muitos deles são sobre permitir que o usuário possa fazer intervenções. Então, tudo que a gente está falando sobre imersão aqui, ela não deixa de ser válida. A ideia é a gente simplesmente permitir possibilidades. Talvez você vai criar uma aplicação que você vai descer o Himalaia de skate, e depois com uma asa delta, você pode permitir uma série de possibilidades, mas também possibilitar que usuários que não tenham, que não consigam fazer uso de, não consigam se movimentar, não consigam talvez enxergar, eles tenham uma outra possibilidade de acesso a essa aplicação. Permitir que os usuários possam aumentar e diminuir, né, dar um zoom, né, em determinados ambientes, entre um pouco, é uma continuação um pouco do item anterior, porque imagina a situação de você ter um texto lá longe, né, que você precisa aumentar e você não consegue se movimentar até lá, né, então você tem uma possibilidade de você talvez ter um recurso de zoom, né, hoje em dia a gente está acostumado com esse movimento de pinça, né, nos smartphones, mas a gente permitir que o usuário possa aproximar as coisas dele para que ele consiga enxergar esse determinado conteúdo também. Mensagens e alertas, elas têm que ser, têm que estar disponíveis para o usuário e principalmente disponíveis para a tecnologia assistiva do usuário, né, então imagina que você tem um usuário que talvez tenha um filtro de baixa visão, ou talvez ele tenha, está utilizando um recurso de alto contraste, ou até mesmo um leitor de tela. E aí imagina que por algum motivo o dispositivo se desconectou. Essa mensagem de erro, ela tem que estar disponível para o usuário, ela tem que pular na tela do usuário para que ele saiba o que aconteceu e ele possa resolver o que ele precisa solucionar de configuração. Bom, com relação ao audiovisual, né, garantir que todo o conteúdo em áudio também esteja disponível em texto, né, para que o usuário possa compreender caso ele não esteja ouvindo. Isso pode estar também disponível na parte de configuração, ele pode habilitar ou desabilitar legendas também nesse ambiente. permitir que o usuário também configure a velocidade das ações dentro do ambiente imersivo, então talvez algumas coisas que dependam de movimentos muito rápidos, o usuário pode fazer alguma configuração que ele consiga reduzir essa necessidade de determinadas velocidades, ou até das movimentações que a tela faz. Tudo isso permitir que o usuário também possa configurar. E também possibilitar a opção de áudio em mono, né, imagina aquela situação que eu comentei no começo, né, aquele desafio de você fazer um ambiente imersivo, que a pessoa precisa seguir um determinado áudio, ela precisa do áudio nos dois lados, né, mas permitir que exista uma configuração que o usuário também possa colocar esse áudio em mono, né, para que ele saia nos dois fones e que o usuário consiga perceber esse conteúdo. Talvez um usuário que não escute de um dos lados, com o áudio em mono, todas as informações daquele ambiente virtual, eles vão ser transmitidos também para esse usuário. Bom, gente, isso daqui tem uma série de outras necessidades e requisitos, né, eu trouxe só alguns deles aqui para a gente poder apresentar para vocês aqui, e esse material, ele vem dessa documentação do W3C, né, do XR Accessibility User Requirements. É um documento muito interessante para quem está interessado em desenvolver, pensando em criar aplicações de realidade virtual e realidade aumentada. Ele traz não só esses exemplos que eu trouxe aqui, mas também traz uma série de outras situações que a gente precisa considerar com relação à acessibilidade digital. E eu acho que, talvez, o recado mais importante aqui é que a gente precisa pensar que o ambiente imersivo, ele também tem que ser acessível e ele tem que estar disponível para todas as pessoas. Talvez nem todas as pessoas consigam utilizar o ambiente da mesma forma, né, talvez nem todos consigam utilizar de pé, fazendo movimentos das mãos, ou até enxergando o conteúdo, mas esse ambiente imersivo, ele tem que permitir o acesso de todas as pessoas, né. Cada vez mais a gente fala de novas tecnologias, novos recursos, e tudo isso tem que contemplar a acessibilidade também. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite de participar aqui do link, foi uma honra poder participar aqui com vocês. Amanhã também vou estar presente aí com vocês na cerimônia de premiação. e deixo aqui os meus contatos, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, meu e-mail é reinaldo.nic.br e na internet vocês me encontram aí por Reinaldo Ferraz. Mais uma vez, gente, muito obrigado, espero que vocês estejam aproveitando esse evento maravilhoso. Até mais. E aí